O jogo não foi legal. Bahia, Corinthians, muita gente estava torcendo para o Racing sábado, para o Cruzeiro, perdão. Porque o Cruzeiro vencendo a Copa Sul-Americana, a gente poderia aumentar a lista de clubes que vão jogar Libertadores via Brasileiro no ano que vem. Mas não deu nem para o cheiro, né? O Racing atropelou, assim, mas do começo ao fim o Cruzeiro. Eu acho que foi mais o começo ali, né? Depois, o começo foi muito ruim. Abriu 3x0, depois... Não, não abriu 3x0. Que atmosfera que eles queriam desabrir. 2x0 e o Cruzeiro chegou perto de empatar em várias ocasiões. É que um gol não valeu, né? Do Racing. É, o primeiro não valeu. Então não abriu. Teria sido um baita burro. Mas mesmo assim, o começo foi impressionante. 2x0, assim, jogando bem mais, pressionando, chegando... Mesmo que esse gol aí tenha sido de sorte, né? O cara cruzou e acabou pegando lá o canto oposto. Mas, assim, jogou bem melhor o Racing. Esse é o gol que valeu, né? Que já tinha tido uma jogadaça do Racing anulada por impedimento. E aí, depois teve outra jogada nas costas. Olha aí, ó. Outra bola longa nas costas, ali naquele lado direito. Acho que o Cássio vai mal aí. Cozado que eu achei tão fácil para o Racing. É. Foi fácil. Por isso que eu estou falando, nesse começo. Mas depois o Cruzeiro fez 2x1 e ficou melhor. Ficou com a bola. Teve chance. Quase empatou. Por isso que eu estou falando. Não foi, assim, o jogo inteiro. O que o Cássio fez ali, gente? Falhou. O que o Cássio fez ali? Falhou. Ele ficou muito perto da trave direita para um canhoto cruzando de muito longe, né? Falhou. Ele poderia ter protegido melhor essa pequena área. Mas aí, depois, ó. Um golaço, né? O Matheus Henrique faz essa jogadaça. Uma jogada que saiu lá de trás, né? Tocando. E aí, depois desse 2x1, o Cruzeiro pressiona. Chega perto. A bola passa raspando. Mas, assim, no geral, o Racing jogou melhor e mereceu, né? Foi mais time. O jogo não parecia uma final, né? Parecia um jogo ali de boa para jogar. Porque o Cruzeiro entrou tão abaixo nessa partida. Mas teve uma mudança, né? Que o Diniz fez. Foi tirar o Wallace ainda no primeiro tempo. Sim. E, a partir dali, o Cruzeiro começou a encaixar a marcação. Tinha um desequilíbrio ali. E mais um ponto, né? O Racing, o Cruzeiro chamava o Racing para cima naquele estilo que a gente conhece do Diniz. E o Cruzeiro não conseguiu sair jogando. O próprio Wallace perde a bola com muita facilidade enquanto está em campo, né? Depois entra o Lucas Silva e começa a organizar um pouco mais. O sistema de jogo do Diniz, o jogador não pode errar o passe na saída de bola. O passe tem que ser muito, muito bem cuidado, muito criterioso. E acho que esse foi o deslize do Cruzeiro nesse início de jogo para ter um desequilíbrio tão grande assim. Ele errou umas três vezes ali. Eu acho que foi isso, né? O principal para ele ter saído no primeiro tempo. Mas legal o título do Racing, né? Não ganhava muito tempo. Você viu a emoção do estádio, do jogador. Que a atmosfera que eles criaram, né? O técnico jogando junto, todo mundo chorando, assim, olhando pelo lado deles, né? Foi um título muito legal do Racing. Passou pelo Corinthians, né? E depois... E o Racing foi recebido com uma festa gigante na Argentina. Com essas imagens, a gente vai para o intervalo. A Sibila estava lá no meio. Olha aí. Rodando a camiseta, com o chapéuzinho na cabeça. Olha o técnico. O Obelisco, tradicional ponto de comemoração de Buenos Aires. O técnico foi jogador do Racing, né? O Vasco é um clube de Avejaneda. Gustavo Costa, eu estava esquecendo o sobrenome dele. E nesse ponto de Buenos Aires, são realizadas todas as festas de qualquer assunto da Argentina. Eles vão aí para o Obelisco. E assim foi a comemoração do Racing. Para mim, o melhor time da Copa Sul-Americana mesmo. Dos que eu vi jogar, foi o melhor mesmo. E o Cruzeiro que não engrenou ainda, né? O Cruzeiro não aconteceu ainda. Desengrenou, vai. O Cruzeiro que desengrenou ao longo da temporada, né? É isso. O Cruzeiro que desengrenou. Claro, pouco tempo de Fernando Diniz, mas ainda não funcionou. Nada está dando certo nesse Cruzeiro, nesse final de ano. No próximo bloco, a gente vai fazer as enquetes da rodada passada.